Alô galera, seja bem-vindo ao nosso novo canal de resenha DD Nascimento E vamos falar mais uma vez de Paula Dias do canal Doce Lá Isso mesmo, a Paula postou um vídeo ontem onde ela relatou mais uma vez Ela explicou resumidamente porque terminou o seu relacionamento Ela explicou porque foi pelo comportamento do seu ex, por palavras ofensivas com ela E ela deu um basta quando chegou nas crianças, né gente? E ela também falou que está orando pelo seu casamento Que o seu ex está fazendo tratamento, que está bem melhor Dando a entender que pode ter uma provável volta Isso mesmo Só que para os espantos das inscritas, não tinha mais vídeo quando elas foram procurar Isso mesmo, a Paula postou em sua comunidade Que o YouTube excluiu seu vídeo por direitos autorais Como assim, gente? Eu não vi música, nem desenho Eu posso estar distraída, né? Mas eu não percebi nada que desse direito autorais no vídeo dela Será que foi o YouTube mesmo? Ou foi ela que excluiu? Pois ela está proibida pelo ex de comentar sobre o assunto Isso mesmo, de comentar sobre o fim do seu relacionamento E sobre ele, né gente? Então será que ela excluiu? Ele pediu um nome para ela excluir? E ela retirou o vídeo? Nossa, nossa, hein? Aí vai vendo Porque eu não sei Eu não sei mais em quem acreditar Se a gente confia em tanta YouTube por aí Elas falam uma coisa E age totalmente diferente Por causa de uma Todas pagam pato, né gente? Eu espero de coração que tenha sido o YouTube De verdade Que tem tirado esse vídeo E não ela, gente Porque a gente não quer mais ser enganado, né? E, infelizmente Ninguém vai conseguir ver o vídeo Tomara que ela poste outro parecido Mas eu acho que ela não vai mais comentar Sobre o motivo do fim do relacionamento É isso mesmo Vamos ficar de olho Nas cenas dos próximos capítulos, né gente? E se você gostou do vídeo Não se esqueça de se inscrever Deixar aquele like Ative o sino de notificação Deixe um comentário aqui abaixo Que eu adoro interagir com vocês Fiquem com Deus Bye, bye E até a próxima E até a próxima